Imagens exclusivas feitas pelo jornalismo da TV Candidés mostram o local tomado por usuários de drogas. O movimento é grande, independente do dia ou da hora. Este jovem percebe a nossa presença e mesmo assim consome o crack ali no meio do mato. No espaço onde eles ficam, muita sujeira, roupas penduradas nas árvores e espumas que servem de cama. A polícia faz visitas rotineiras no local, mas depois de um tempo, lá estão eles de novo, ansiosos por mais uma pedra de crack. As imagens foram feitas na semana passada, quando o lugar ainda servia para o consumo da droga. O que era o cartão postal de Divinópolis se tornou um dos pontos mais conhecidos de uso e venda de drogas. A polícia calcula que pelo menos 50 pessoas ficavam neste local consumindo crack em plena luz do dia. Hoje, 24 horas depois da Operação Candidés, o cenário aqui é bem diferente do que se via antes. Nos trilhos que serviam como rotas de fuga apenas animais silvestres, a polícia militar reforçou o policiamento e vai manter uma equipe no local 24 horas por dia. A base comunitária móvel está aqui, comandada pela Sargental Aline, e mantendo o pensamento com vista a manter a segurança aqui, impedindo que qualquer pessoa utilize o local para permanecer aqui no local. A operação, que não teve caráter repressivo, foi feita nesta quinta-feira e era planejada há dois meses. Polícias militar, civil, corpo de bombeiros, promotoria de justiça e prefeitura se uniram para acabar de vez com o local conhecido como Carrapateiro. Por que é que eu não cabe de burro? Chute, burro, vai e sai. 42 pessoas foram detidas e levadas para um poliesportivo da cidade. Lá, eles receberam uma higienização e a chance de acabar de vez com o vício. Ao final da operação, assim que as pessoas foram acolhidas lá no poliesportivo do Niterói, sete pessoas aceitaram os cuidados terapêuticos. Seis foram encaminhados para o Sersan e um foi direto para a comunidade terapêutica. Todas as pessoas que passaram por lá receberam informação do desenvolvimento social para que no dia em que elas precisarem de ajuda, elas possam saber aonde ir e encontrar portas abertas para o tratamento. Chance de vencer o vício que este homem aproveitou. Ele estava no mundo das drogas há 13 anos e morava no Carrapateiro, mas agora resolveu se tratar. Minha vida no Carrapateiro era só ir, usar e sair. Usava, saia e buscava mais dinheiro para voltar para comprar mais. Minha vida era essa. E lá me conta como que é que as pessoas, o que acontece lá dentro que muita gente desconhece? Lá dentro é só o uso de drogas lá dentro. Prostituição, agressão, brigas, mentira. Lá dentro é tudo de ruim. Por que você decidiu se tratar agora, nesse momento? Decidi me tratar, por causa que eu já estou com 31 anos de idade, não tenho nada na vida. E pela minha mãe também. Representantes da Subsecretaria de Estado de Política sobre Drogas visitaram a cidade para conhecer de perto as clínicas de recuperação. A Subsecretaria do Estado, ela vem a Divinópolis porque ela já é parceira dessa operação e da construção da política sobre drogas, do fortalecimento do conselho, já desde muito antes da operação. Como parte da operação, homens da prefeitura trabalharam durante todo o dia para cercar o local, que é uma área de preservação ambiental. A gente não pensou em fazer a ação como sendo modelo. A gente pensou em realmente dar proteção às pessoas e tirá-las da droga. Mas, enfim, é importante para a Divinópolis aproveitar esse momento da Secretaria vindo cá, observando as comunidades, fazendo parceria, ver a possibilidade de recursos virem para a Divinópolis. Então, eles estão aproveitando todo esse fluxo, que é essa movimentação, dessa construção de uma política sobre drogas, que oportunamente teve a operação Candidés como um eixo para nos ajudar a construção dessa política. Sozinho ninguém consegue. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto